Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero agradecer o feedback de vocês no último vídeo, onde eu comentei que é possível conseguir mais de 4 mil cristais. Eu não entrei em detalhes sobre o novo Rage Boss, então esse vídeo é sobre ele. Thiago Camargo comentou que é possível conseguir 1.300 cristais no novo Rage Boss. Só clicar aqui em Rage Reward para a gente ver como conseguir esses cristais. Ed Kennedy Fernandes diz, na verdade eles colocaram os placares de pontos a partir da pontuação que você chega, você ganha a recompensa. No caso os cristais tem 2 placares e no total você ganha 1.300 cristais. Dá uma olhadinha na Rage Boss que está mostrando os placares. Então vamos clicar aqui. O primeiro placar é de dano, mostra as recompensas que você ganha. No dano causado no modo global, olha só. Quando eu atingi o dano aí de 80 trilhões sem cristais, o que me falta, tem aqui bastante moedas e mais cristais. O próximo placar são pontos de combate. Com 50 pontos você pega aí Silver Bell, aí vai 100, 200, 300, 500 pontos de combate, os primeiros 50 cristais, 800 pontos mais 50 cristais, 1.100, 100 cristais. Os cristais começam a aparecer a partir daqui, então. A minha próxima pontuação que eu preciso chegar são 5.000 para pegar mais 50 cristais. 5.500, 6.000, o máximo 7.200 e você pega 100 cristais. Ou seja, os cristais não vêm de forma aleatória. É preciso cumprir essa pontuação. Vamos jogar aqui. Está perto de eu conseguir 5.000. Vamos começar mais uma partida. O meu aliado trouxe o Jiren. Olha ele aí. Jiren Sparking Verde também ganha bônus nesse Rage. O especialista que eu fico é farmar o Ryzen. Valeu, Jiren. Parou o combo da tefinha. Cadê a carta com o Ryzen? Aqui ela. Pronto. E aí, Jiren, vamos fazer o Ryzen? Estou esperando. Vou fazer, hein? Vamos ver se ele faz. Aê, garoto. Tá. Acho que não vai derrubar não, meu. Não foi de Perfite. A emo dando tá bom assim mesmo, hein? 16 milhões, tá? Vamos lá. Especial move nela. Será que dá tempo de fazer a ultimate? Vou fazer. Não precisa da LF, não. Fez o Ryzen. Nossa, ele parou o Ryzen dela. Valeu, Jiren. Está funcionando muito como suporte nessa partida. Olha que a filha dando uma surra no Jiren. Faz a ult, Jiren. Isso, garoto. Mas ela sobreviveu. Então, esse é o ataque final nela. Então, tá aqui nossa pontuação por dano. É nessa segunda parte que conta a pontuação para receber os cristais. Peguei aqui 160. Chegamos em 5050. Pegamos mais 50. Agora os próximos cristais é com 5500. Aí depois 6000 e por último. 7200. E a gente fecha. Os meninos falaram que pega um total aqui de 1300 cristais. O Pedro comentou que o melhor lugar para farmar roipoicões não é lá no raid boss da Kefla. E sim no evento de Zeny. A cada 50 skipada a gente consegue pegar 30. Vamos ver aqui então. Vamos gastar aqui 50 para ver se a gente tem sorte. E vem a 30 mesmo. Zeny é sempre bem-vindo. A gente gasta muito. Pegamos duas. Fazendo aí soulbush. Principalmente em upgrade de equipamento. Tem gastado. Pelo menos eu tenho gastado bastante. Vamos ver quantas roipoicões a gente vai conseguir aqui. Ele falou que é possível pegar até 30. Peguei 35. Pedro, valeu demais por essa dica. Eu vou fazer aqui mais 50 skipada. E vou já pegar aqui o Multis and Power Sand personagens LFs. É isso aí. Obrigado pelo feedback de vocês. A gente deu bastante. Tá, e pegamos agora 32. Muito, muito legal. Vamos voltar lá no evento da roipoicões. Vamos conseguir completar o passo 3. E pegar o nosso Multis and Power, senhoras e senhores. Veio aí a cápsula dourada. Tá aí. Completamos o passo 3. Eu pergunto se eu quero usar. Deixa eu ver se o Botain aparece aqui. Aparece. Vamos lá. Vamos desbloquear então. A sétima estrela. E agora ele fica disponível para fazer Zenkai. Eu ainda não farmei os e-powers dele lá na loja. Mas tá aí. Tá habilitado. Agora eu posso fazer Zenkai nesse carinha. E o próximo passo, o passo 4. É pegar os 300 cristais. Vale muito a pena mesmo pegar os roipoicões. No evento de Zenkai. Nossa, já peguei. Peguei os 300 cristais aqui com vocês. Nem precisei completar o passo 4. Sensacional. Pedro, obrigado pela dica, cara. Ajudou demais. De volta aqui ao Rage Boss. Na loja, eu já comprei basicamente tudo. Já peguei os e-powers extremes. Já evoluiu o Goku. Agora eu vou comprar esses aqui. Depois eu vou escolher algum personagem para gastar. Deixa eu ver algum aqui que tem duas estrelas. Bom, eu vejo isso depois. Não tem problema não. Mais tarde eu uso esses e-powers. Então é assim que funciona a nova mecânica de Rage Boss. Para pegar os cristais, basta completar aí as pontuações de dano e as pontuações de combate. Eu fico com o vídeo por aqui. Eu espero que você em casa tenha gostado. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí